Você sabe que nasceu com mim Tá na cara não dá pra negar Tá na cara de mulher tá dizendo sim Eu não sei pra que se enganar Tem nada para Uma história de dizer que o passado pode fugir De cada de uma dessa possibilidade De dizer que eu não posso falar nada Tá enganada É a nossa festa Eu sei que vai rolar Que vai rolar Chega de conversa Vem recomeçar Recomeçar É a nossa festa Eu sei que vai rolar Que vai rolar Que vai rolar Chega de conversa Vem recomeçar 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 Você sabe que nasceu com mim Tá na cara não dá pra negar Tá na cara não dá pra negar Se você olhar pra me dizer que sim Eu não sei pra que se enganar Não dá pra negar 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 É a nossa festa Não dá pra negar 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 Não dá pra negar